Bom dia galera do meu canal, passando aqui pra mostrar pra vocês, isso aqui é rio cruz da Amazônia, município de Itapuá, geralmente a chuva aí vem daí de baixo, é que a gente diz de baixo pra baixo, esse é a Amazônia, a chuva vem de cima, e aqui ó, é coisa da Amazônia, ele vem com medo dessa chuva, ele vem em réis do barranco aqui pro carro do banzeiro, a canoinha dele e a chuva vem aí ó, faz hora que ele vem lá em cima e ele vem doido pra chegar, isso aí ele vai pegar chuva, isso é a Amazônia papai, não des inscrever no canal, não é da Amazônia, Deus da Favarau, mas olha o vídeo da Amazônia que eles tão lá, em pleno verão Amazônia, caiu muita chuva, sobrenatural da natureza aí ó, o vento aí ó, muita chuva caiu na Amazônia, começou a encher isso é a Amazônia papai, se inscreve no canal, se inscreve no canal, faça paz, isso é a Amazônia, Deus da Favarau, cara vem aqui ó, e a chuva vem aí ó, isso é a Amazônia papai, a gente vai lá em cima aí ó, inverno, inverno amazônico aí ó, natureza florestal aí ó, isso é a Amazônia papai, a gente vai lá em cima aí ó, inverno, inverno amazônico aí ó, natureza florestal aí ó, isso é a Amazônia, vai embora ó, é o que vai lá em cima? tá, bom dia! Tchau, tchau.